Graças a Deus, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus de compaixão, de clemência, o Deus de longa-animidade, de misericórdia, de fidelidade, seja com você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você que está preso numa cama, um leito de dor, preso a uma doença, a uma enfermidade incurável, seja curada, seja curado, seja livre dessa maldição do inferno. Você que se encontra preso a um problema sentimental, problema familiar, um problema de ordem sentimental, qualquer que seja, seja livre também, seja livre você que está vivenciando o problema da falta de recursos para pagar seus compromissos, honrar os seus compromissos. Seja livre, sejam livres todos os que me ouvem de todas as maldições, sejam livres de todo o inferno que ataca este mundo. Em o nome do Senhor Jesus e você que crê, diga amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos batido na tecla de uma aliança com Deus, da parceria com Deus. E como exemplo, como referencial de parceria com Deus, nós temos o nosso pai na fé, Abraão. O segredo do sucesso de Abraão foi a parceria que ele fez com Deus. Então esse segredo está à sua disposição. Você que me ouve agora, onde quer que você esteja, você pode começar essa parceria com ele, essa aliança com ele, com Deus. Abraão tornou-se parceiro de Deus ao aceitar o desafio de segui-lo, de obedecer a sua voz, a sua palavra, de colocar em prática a direção que Deus lhe dava. Então essa obediência incondicional mostrava a dependência de Abraão para com Deus. Entende, meu amigo ouvinte? A obediência por meio da fé é uma obediência incondicional. Quer dizer, a pessoa não faz pergunta a Deus, simplesmente obedece, simplesmente segue a sua voz, simplesmente dá ouvidos à sua palavra. Muitas pessoas têm quebrado a cara porque elas obedecem cegamente os conselhos das outras pessoas. As pessoas seguem muitos conselhos dos demais, dos seus semelhantes. E às vezes esses conselhos dão para trás. Lembra, quando você, minha amiga, meu amigo, disse para o seu filho, sua filha, minha filha, meu filho, não ande com maus elementos, não ande com essas pessoas, porque elas só têm passado o que é mau para você. E hoje, infelizmente, nós temos a internet. A internet é boa por um lado, mas por outro é terrível. É terrível. Porque ela tem aqueles relacionamentos em que a pessoa conversa com outra que nem conhece. Mas aquele desconhecido passa pensamentos que os filhos, às vezes, colocam em prática. E nós temos aí uma sociedade desgraçada. Mas quando a pessoa renuncia os pensamentos dos seus amigos conhecidos e se apega aos pensamentos de Deus, ela determina andar nos pensamentos de Deus, então isso é obediência incondicional. Isto é fé. E essa é a fé que agrada a Deus. Essa qualidade de fé que faz a diferença na parceria com Deus. Porque o Espírito Santo, ele passa a atuar na pessoa. O Espírito Santo passa a inspirar, dar sabedoria, conhecimento. O Espírito Santo dá coragem, ele dá fé. O Espírito Santo é como o vento. Imagine o Espírito de Deus dentro de você, minha amiga, meu amigo ouvinte. O que você não será capaz? Porque uma vez você, tornando-se parceira, parceiro de Deus, ao executar a inspiração que ele dá, então você vai arrebentar. Quando Deus chamou Abraão, nosso maior exemplo, quando Deus chamou Abraão, ele já era um homem rico. Contudo, o seu maior sonho não tinha se realizado. Abraão era um pobre rico, porque apesar de ter grandes fortunas, mesmo assim ele sabia que um dia ia morrer e que não deixaria herdeiro que pelo menos mantivesse o seu nome. Além do que, a sua fortuna ficaria para um servo. Então Abraão, apesar de rico, quando foi chamado, era um homem infeliz. Mas quando ele se aliou com Deus, quando ele fez aliança com Deus, quando ele tornou-se parceiro de Deus, seguindo a direção do Altíssimo, então ele deixou de ser uma árvore sem fruto ou um casal sem filho, porque passou a ser pai de numerosas nações. A descendência de Abraão veio a ser como a areia na praia do mar, como as estrelas no céu. Ou seja, incontável. É como o próprio Senhor disse, e ele diz para nós, olhai para Abraão, olhai para Abraão, vosso pai na fé, e para Sara, porque Abraão era único quando eu o chamei, ele era um só quando eu o chamei. e eu o abençoei e o multipliquei. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando Deus chama alguém para seu parceiro, é para torná-lo a própria bênção nesse mundo perdido. E significa que ele será tão abençoado quanto Abraão foi, e será um referencial de Deus aqui neste mundo. Abraão foi um referencial de Deus na sua época e deixou história, deixou na história a sua marca. Quando falamos em Abraão, a nossa fé cresce. Por quê? Porque ele foi um exemplo de fé. A parceria com Deus envolve muito mais do que simplesmente dizer ah, eu aceito Jesus como meu salvador. Isso não quer dizer nada. Quantas pessoas têm aceitado Jesus como salvador e têm vivido uma vida desgraçada? É ou não é? Diga para mim. Quantas pessoas dizem ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Mas até agora está faltando tudo. E, pelo visto, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a pessoa aceita Jesus como salvador, mas não entrega, não dá nada para ele. Não coloca nada numa parceria. Você sabe, tem que haver entrega de parte a parte. A parceria de Abraão com Deus exigiu três tipos de sacrifícios. Três tipos de sacrifícios. Porque Deus falou deixa a tua terra e deixar a própria terra no caso de Abraão era terrível, era cruel. Por quê? Porque no tempo de Abraão não é como nos tempos de hoje. Hoje, você quer deixar a sua terra sair do Brasil e ir para os Estados Unidos? É uma maravilha se você tiver o permisso do consulado, se você tiver o carimbo que deixa você entrar. mas naquela época naquela época quando uma pessoa saía da sua terra ela só saía por dois motivos. Primeiro, era fugitiva. Ela estava fugindo dos seus inimigos ou fugindo da justiça ou fugindo do rei. Ou então era uma fracassada economicamente. Somente os fugitivos e os fracassados deixavam tudo para trás e se aventuravam numa nova terra. Imagine, a pessoa largava tudo e tinha que ir a pé ou de camelo ou de jumento. Minha amiga, meu amigo, Abraão deixou a sua terra. deixou o seu patrimônio para trás. Ele renunciou o seu patrimônio. Você renunciaria o seu patrimônio? Não, você não renunciaria o seu patrimônio. Você venderia, não é verdade? Abraão deixou tudo para trás. Ele deixou tudo para trás. Foi o primeiro sacrifício. O segundo sacrifício foi deixar a parentela que significava abandonar a tradição religiosa da sua parentela. A herança religiosa da parentela que era muito significativa naqueles dias. Você está disposto a abandonar sua religião, sua tradição religiosa, a tradição legada pelos seus pais, seus avós, seus ascendentes? Você está disposto a deixar sua religião para seguir a Jesus? Você está disposto? Você está disposto a largar tudo? Eu tenho a minha tradição, eu tenho o meu santinho, eu tenho a minha santinha, olha, eu sou devoto disso, eu sou devoto daquilo, você está disposto a largar tudo para seguir Jesus? Pois é, é outro sacrifício, é outro sacrifício que Abraão fez e que você tem que fazer para ser parceiro de Deus. Do contrário, negativo, nada. Terceiro, Abraão teve que deixar a casa dos pais, que significava renunciar as responsabilidades da liderança familiar deixada pelo pai. naqueles tempos o pai quando morria o filho primogênito, quer dizer, o primeiro filho ficava substituindo o pai como o chefe da clã, o chefe da família. Então, Abraão teve que deixar isso também de lado, ele teve que deixar tudo de lado. Minha amiga, você está disposto a largar tudo? Você está disposto a deixar sua tradição, deixar sua casa, deixar tudo? Não é que você vai sair de casa, quer dizer que eu tenho que sair da casa do meu pai, eu tenho que abandonar meus pais? Não, não estou falando isso. Eu tenho que abandonar meu marido, minha mulher? Não, não estou falando isso. Não, eu estou falando, minha amiga, você tirar tudo que está ocupando seu coração em primeiro lugar e colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, o primeiro plano na sua vida, o primeiro, ele é o primeiro. Não é a religião, não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é a mulher, não é o marido, não é nada, não é o dinheiro, não é o patrimônio, não é nada. O primeiro na minha vida é o Senhor Jesus. Eu faço um pacto com ele e quando você faz esse pacto com ele, quando você faz essa aliança, essa parceria com ele, então você pode ter certeza, minha amiga, que a sua vida vai arrebentar. já na adolescência, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande e não sabia qual era o motivo dessa tristeza, porque em casa estava tudo bem, eu tinha meus pais, tinha minha casa, aparentemente uma vida que deveria ser feliz, mas eu não era feliz e eu não sabia o porquê. Eu sentia peso, eu sentia um mal estar e isso refletia na escola, refletia nos meus estudos e isso durou muito tempo. E eu pedia socorro para as pessoas, falei, eu não sou feliz. A resposta que eu tinha era que eu tinha dois braços, duas pernas e uma cabeça e eu tinha que ser feliz por causa disso. Isso me angustiava mais ainda, porque eu não era feliz de forma alguma. Com o tempo, foi piorando. Os meus pais começaram a perder tudo, eu tive uma tendinite crônica no joelho por exercícios físicos, onde eu tive que parar alguns objetivos, como faculdade, eu queria fazer uma faculdade, mas não podia mais cursar simplesmente porque não podia ficar sentada na cadeira, eu só ficava sentada no chão com a perna esticada. Tudo isso começou a me atrapalhar muito e tentando achar uma saída, eu comecei a assistir os programas da Igreja Universal pela televisão. Ninguém contou nesses testemunhos a minha história, mas todos eles contavam a mesma coisa. No final, as pessoas diziam que eram felizes. Então, eu tomei uma decisão, eu preciso ir nesse lugar, descobrir que felicidade é essa, eu preciso encontrar. Quando eu cheguei na Igreja Universal, no primeiro dia, eu não acredito que foi uma coincidência, porque na reunião falaram assim, você tem dois braços, duas pernas e uma cabeça, você tem tudo para dar certo. Ninguém nunca tinha falado aquilo para mim. eu descobri que eu estava no lugar certo. Aí começou a segunda parte da minha busca. Eu queria o Espírito Santo, eu queria receber o Espírito Santo. Eu queria aquela diferença completa na minha vida. Eu busquei muito até que um dia eu recebi. No dia que eu recebi o Espírito Santo, aí a minha vida foi completa. porque tudo dentro de mim mudou. No primeiro momento a tristeza saiu. Eu fui realmente transformada, porque eu passei a ter atitude, eu passei a ter vida, eu passei a entender que a minha vida podia dar certo, eu podia lutar pelas coisas que eu queria. Tudo se transformou. E tudo refletiu, porque hoje eu tenho minha casa própria, eu tenho meu casamento feliz, eu tenho a minha empresa. E refletiu nessas conquistas, mas em primeiro lugar eu fiquei bem. Eu consegui me livrar de todo aquele peso. O Espírito Santo me satisfez a sede que eu tinha, a vontade que eu tinha de ter uma vida, de ter felicidade. Agora sim eu encontrei quando eu recebi o Espírito Santo. Seja você também uma das pessoas que receba o Espírito de Deus às quartas e aos domingos, reuniões especiais para aqueles que desejam uma nova vida. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e estaremos amanhã neste horário nesta emissora. Até lá.